Fala aí galera, aqui é o Diro Academia com mais um preview no canal pra vocês, mais uma peça SH Figuarts Dragon Ball, o Dragon Ball clássico, claro que essa peça ia sair né, que é o Kid Kuririn, ele precisava sair depois do Kid Goku né, vai formar um set muito bacana os dois juntos, e ele foi anunciado agora, de forma oficial, cara eu tô adorando essas imagens que eles estão vendo, eles estão mostrando, eles corrigiram alguns erros do Kuririn adulto que saiu muitos anos atrás né, que é a questão do olho branco que ele tinha no antigo, é tudo da cor da pele, o Kuririn é esquisitão mesmo né, não tem nariz, não tem cor de olho, mas é assim que ele é, e no clássico agora, na versão criança, eles acertaram isso, muito bom, ele também vem com a pedra de treinamento velho, vocês assistiram Dragon Ball clássico, cara é muito bom o Dragon Ball clássico, porque é toda aquela inocência ainda deles sabe, eles super fraquinhos, treinando com o Mestre Kami, e essa pedra do treinamento, o Mestre Kami joga numa floresta pra eles, pra ver quem que acha primeiro e tal, e o Kuririn acaba achando, e também a esfera que o Kuririn vem, é de 6 estrelas tá galera, isso tá confirmado, dá pra ver na imagem também, pelo que eu pude notar nas imagens aí, são 3 cabeças extras né, o Kuririn no caso não vai ser rosto extra, vai ser uma cabeça inteira extra, e essa carinha de malandro dele, sensacional velho, que bom que a Bandai fez um negócio desse pra gente, porque eu adorei cara, carinha de sacana né, de malandro, que ele era muito assim quando ele era criança, cara eu adorei esse Kuririn, tô muito contente, claro que eu não posso deixar de falar também do reaproveitamento do corpo do Kid Kuririn né, é exatamente o mesmo corpo do Kid Goku, a Bandai não é burra, eles vão reaproveitar o corpo totalmente, todas as mãozinhas, enfim, o trabalho que eles tiveram no Kid Kuririn foi mais produzir as cabeças dele, de resto é totalmente reaproveitado, e o lançamento do Kuririn tá confirmado pra dezembro tá galera, então esse vai ser o nosso último lançamento de 2018, fechando com o Kid Kuririn, só chega no Brasil lá por abril de 2019 galera, não chega antes disso não, então é isso, ó eu recomendo vocês procurarem na Big Bad Toy Store, a BBTS, gostaram de ver o Kuririn SH Figuarts, o Kid Kuririn SH Figuarts, pra linha Dragon Ball clássica, cara eu adorei, tô muito contente e vai ter review no canal tá, se você gostou, curte aí, compartilha, comenta, diz o que você achou e se não é inscrito no canal ainda, se inscreve hein, falou galera, abração, fui!